Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Olha a gente aqui de novo, Bilbil sabe você, tudo a ver, resolvendo agora a prova de 2018, primeiro exame da UERJ, fechou? Vamos arrebentar? Solta a vinheta! Na questão 11, ele fala sobre a estrutura da membrana plasmática, que você deve lembrar que é uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteína, muito bem, faz aí vá, é uma bicamada fosfolipídica intercalada por proteína, é isso aí Alfredão, é isso aí Jéssica, interpreta também comigo, essa organização aparece num modelo chamado de modelo do mosaico fluido, primeiro, o que é mosaico? É uma estrutura formada por várias partes menores, beleza? Para formar um todo, e fluido porque permite a fluidez, permite a movimentação dessas estruturas, beleza é isso? Tranquilo Jéssica? Tranquilo Alfredão? E aí a questão, ela fala assim, um processo associado diretamente à estrutura assimétrica da membrana plasmática, por que assimétrica? Devido a essa organização das proteínas e dos fosfolipídios, eu não tenho uma simetria, principalmente pela presença de proteínas do lado externo da membrana e do lado interno, chamadas de proteínas extrínsecas, raciocina comigo, se existe a extrínseca, é porque existe uma intrínseca, a extrínseca, ela está na parte externa da membrana, seja ela para fora da célula ou para dentro da célula, já a intrínseca, ela atravessa a membrana como um todo, beleza galera? Tranquilo? E o que é que garante isso? Essa assimetria, ela é gerada por características específicas dessas proteínas, e qual é a importância dessas proteínas serem assim? Ela vai garantir para a gente uma maior eficiência e especificidade no transporte de substâncias, tanto de fora para dentro da célula, como de dentro para fora. Foi ou não foi? Tranquilo? Então quando ele pergunta o processo associado diretamente a isso, seria o transporte seletivo de substâncias, beleza? Corre para a próxima!